Fala galera, aqui quem fala é o Brake, hoje eles trocam mais um vídeo e desta vez vamos jogar Portal, mas não é qualquer portal, eu vou jogar pela primeira vez o portal, porque sim Vamos lá né cara Eu não sei como é que eu configuro aqui, o que tá bom, o que tá ruim, como é que vai Tal gráfico, eu não joguei ainda não, e hoje eu mando áudio, tem português, tem português Mas é português de Portugal ou BR, ah não sei, ah vai vai português, pronto faz, não Vou reiniciar não, vai sem inglês então, capítulo 1, não sei, não sei como é que Joga isso aqui, é bem parecido com o Gary's Mod, tá ligado o negócio, deve ser porque Fica um no jogo da Valve, o que, tá e aí? Que porra é essa? Ó mano, o Twice é sempre, nunca, pode tá bom Que bosta, nunca tá bom mano, peraí, eu tô gravando, deixa eu ver se, quem sabe, não, textura não mano Cadê filtragem, não sei que bosta é essa aqui, mas deixa assim Aguardar a sincronia, ok A verdade é que ela tá lavada básica Tá, agora acho que tá bom Enfim, é Mano, essa sensibilidade não tá boa mano, não tô falando pra você, não tá boa não Não tá cara, aceleração do mouse, deve ser isso aqui mano Mas é só bosta, olha Ae bosta, aí sim, filha da puta É o que que eu faço O que? Peraí, eu sou uma mulher Uau Espero que não seja gravando, porque eu tô gravando as 30 fps, acho que nem vai dar pra perceber Então E a porta, eu não vou ganhar conta E a porta, eu não vou ganhar conta Eu boto aqui Eee Viu galera, eu sou bom de jogo Mano, eu nunca joguei esse jogo, como é que eu nunca joguei esse jogo, me explica isso Esse material de ciência da Aperture Science e da Emancipação Vai vampirizar qualquer equipamento inautorizado que passa por ele Por exemplo, a Aperture Science Que cubo? Aquele ali? Mas como é que entra ali? Ah Que? Calma galera, me explica o que tá acontecendo Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Vai, vai Cadê a arminha? Não tem arminha no primeiro jogo não Peraí Aqui Perfeito Peraí Por favor, mova rapidamente na loja de chamber Como os efeitos de exposição prolongada ao botão não são parte deste teste Eu não gostei disso aqui Aí o casco fora aqui Não sei Na verdade eu não sei mano Esse jogo não é um negócio de ficar fazendo puzzles, caramba, quatro, tudo assim É ou não é? Putz, tutz, tutz, carregando Ué? Como assim? Isso é um jogo de PC mano, não é pra carregar não Isso é... Mentira Pode carregar assim O aviso Outro Ok A porta Mas ainda que fica criando os portalsinhos mano Que que tem aqui É A ALIE É ALIE É AQUILO ALI Cadê? 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 Cadê bosta? Bota uma porfauna aqui. Tá, não é aqui. Com certeza. Tô indo pro lado errado. Ok. É isso que eu quero. Me dá isso aqui. O que é que eu quero? O que é que eu quero? falar demais mano tá bom e aí eu volto aqui ou não não é assim eu acho que tô indo bem né galera fala que eu tô indo bem minha primeira vez jogando eu não sei o que que vai ser as primeiras impressões talvez atuar devagar agora ou não galera queria fazer uma enquete aqui pra vocês queria saber se vocês gostaram de gameplay com facecam que sim só porque sim porque é porque sim eu acho legal a gente entende e quando que eu vou poder botar outro portal quando eu quiser que eu só posso botar o azul eu não tô entendendo isso aí mano eu esperei o dia então eu baixei esse jogo a internet tava um lixo hoje nossa senhora tava baixando 10 cabais por segundo nossa senhora ok quantos minutos eu vou gravar esse jogo não sei já posso botar outro portal não posso meu Deus que me mandou coisa no celular peraí foda-se hoje é o meu aniversário da galera 22 de março bem vindo à câmera de eu não vou ler eu não vou ler o que que ela fala porque ela fala muita coisa não dá pra comentar e lê o mesmo tempo que ela fala a vela dos fora aham peraí foda-se foda-se ah por enquanto é fácil né é tipo um tutorial né não é nada de complexo ainda não corre não só segurar o shift foda-se deixa eu fazer um teste aqui só de zoeira peraí teclado avançado isso aqui eu quero ver isso aqui e não dá pra jogar no controle ó bem configurado no controle não é quando o gary's mod se bem que quem que vai jogar gary's mod no controle acho que ninguém né ok não peraí primeiro de tudo eu vou tem que entrar aqui beleza aí eu vou atirar aqui aí eu volto aqui e entro de novo aí o quadrado quadrado não x é tanto faz quem que liga que botão eu tô apertando ok aí eu vou pisar no outro é isso mas mas como é que eu vou entrar o que que tem aqui daqui aonde eu vim né peraí então tá deixa eu ver se eu entendi não eu não entendi na verdade eu não entendi nada ah tem um outro ali ae just what i need aí eu boto aqui aí eu entro aqui né ué por que que não ué ah que que eu tô ah tá o bloco caiu filho da puta aí as part of a required test protocol our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication good job good job as part of a required test protocol we will stop enhancing the truth in 3 2 e agora eu acho que eu não devia entrar aqui devia aonde que eu vim parar para cá para cá tá né e quando que eu vou conseguir a outra cor da ordem carregando carregando ok eu ainda não posso tirar o laranja O pallet de energia, visto à esquerda da chambre, não pode causar desigualdades permanentes, como a vaporização. Por favor, se preocupe. Então, onde esse negócio está saindo? A não ser que eu... Ah, tá. Não, entendi, entendi. Foi não? Não, não foi. Deixa eu me olhar ali. Aê! Não é difícil. Eu achei que eu ia ter que fazer, tipo, ela ficava quicando toda hora e eu tinha que ficar trocando o portal toda hora, mas era só... Botar uma vez no portal. Mas esses jogos da Valve é bem ligado, né? Tipo, a interface, esses negócios assim, tudo igual, né? Ou não, não sei. Nunca joguei Half-Life também. Mas só de Half-Life e portal que eu já joguei, eu tô falando que é meu esmode, mano. De novo? De novo? Ah, não, outro lugar. Ah, mas não deve ser difícil. Primeiro vamos ao... vamos... o que... Tá, e agora? Tá, e agora? Viu, mano, eu sou o melhor jogador de Half-Life... não, de portal no mundo. Eu não sei quando que eu vou poder parar pra encerrar o vídeo, na verdade. Eu não sei, não faço ideia. Ok. É bem... é... é... é da hora, é da hora o jogo assim. Eu comprei esse jogo por 2 reais. Pra conta... dos Froggos. Pra quem não sabe, os Froggos é um canal que eu tenho com amigos. Mas eu comprei esse jogo por 2 reais vendendo... eu comprei vendendo carta. E como é que eu salvo? Ah, não dá pra sal... dá tipo um save stage. É isso mesmo? É tipo um save stage. Boa sorte. Por que eu desloque? Mas daí nem comecei. Não, já entendi. Entendi nada, eu vou fazer o quê? Não entendi não. Peraí, ó. Aí ele vai acertar ali. Atida aí, cara. Ele vai acertar ali. Não, não foi não. Calma. Então tá. Vai. Aí. Ai, ai. Cada vez mais difícil. Tá, vamos ver como é que eu faço isso daqui. Se bem que dá pra ver daqui, né? Ok. Muito interessante. Por favor, note que qualquer aparência de perigo é apenas um dispositivo para melhorar sua experiência de testes. Ok. Ok. Eu ainda não desloquei a porta ao laranja. Ah, chega de fazer, mano. Não, ainda não. Ok. Eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Eu acho que eu gravei já faz muito tempo. Já tem 20 minutos de gravação. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez eu traga mais vídeos desse jogo. Não garanto nada não. Muito obrigado. E... Espero que você tenha curtido o vídeo. E... Fui! E não esquece de voltar na enquete, tá?